Bom dia galera do canal mais um vídeozinho para gente aqui hoje nós vamos trabalhar com esse notebook aqui que é o positivo estilo xc760 e eu tô vendo muita gente com dificuldade né de botar Windows nele trocar o Windows principalmente o 7 né tá dando muita dor de cabeça aí tô vendo as pessoas com dúvida e também não vi nenhum vídeo detalhado como eu vou passar para vocês agora só vi informações mas eu tenho aqui a forma mais prática para gente resolver então embora para o vídeo primeiramente você vai ligar o notebook e vai ficar apertando a tecla F2 então quando você tiver no setup você vai vir aqui ó advanced security tá vendo o security boot vai manter ele ligado normalmente embaixo security boot mod você vai passar para custom aí vai abrir o que mesmo quando abrir o que mesmo você entra nele na enter tá vendo nessa primeira opção aqui ó default que o visto você vai vir e vai desabilitar vai estar aqui em cima no vídeo você vai vir em clean security keys vai dar repara que tá tudo instalado você vai dar um enter e aí ele vai ficar desinstalado tá vendo aí você volta aqui ó o bot justi boot desabilitado você pode habilitar é ele e aqui você vai escolher o seu pendrive certo repara que aqui vai tá o r disque primeiro né você vem aqui no boot da um enter em cima dele na primeira opção passa para o seu pen drive usb key da enter então você agora está com o seu usb como primeira opção de boot tá aí você dá f4 vai aparecer salvar e é só aguardar que ele vai entrar e é direto no monte certo aí ele já vai piscar aqui ó já vai reconhecer o pen drive direto eu vou ver se eu coloco aqui a criação desse pen drive para facilitar para vocês e mesmo assim vou deixar o link para orientá-los aí tá bom é 27 bem complicado né nessa máquina que muita gente está tendo de cabeça e a gente não tá conseguindo e aqui eu vou deixar bem claro prático para vocês aí ó e já foi lá já deu pendrive tá e agora só está lá né você escolhe aí só versão de 20 beleza galera vou ver se eu boto o vídeo aqui no final para vocês aqui da criação e o link em baixo e não esquece deixar o like compartilhar tá bom e clicar no sininho a gente crescer o canal aí beleza galera um abraço para vocês aí fui bom galera voltando aqui ao vídeo como eu prometi ensinar vocês a criar esse boot aqui isso vai ser mutável aqui GPT para o Windows 7 você consegue colocar o Windows 7 em boot UFI tá bom então normalmente ele não é o boot UFI não lembro de sete mas nesse esquema que nós vamos criar esse botão você vai baixar o Rufus né na versão que tiver a 9 ou 8 tanto faz vamos abrir o Rufus e aqui você vai selecionar aqui ó aonde tá o seu Windows já focar aqui que se celular que é uma porcaria já tá vendo outro novo aí você vai selecionar aqui aonde tá o seu Windows que você baixou no caso meu que eu tenho 1764 tá e aqui que o detalhe ó ó etiqueta de partição vai cair e MBR tá essa daqui para você instalar né o normal esse computador ele não tem moleque entendeu então por isso a gente tem que criar LGBT você vai vir aqui passar para GPT não precisa marcar nada deixa tudo como tá marcado aqui ó formatação rápida tudo esse esqueminha aqui dá o nome aqui se você quiser ó por exemplo um dos né é o caso é o 6432 tá tá aqui ó e dá iniciar formatar o seu primeiro aí dizer na e vamos aguardar aqui quando tiver perdendo a gente volta bom galera voltamos aqui a finalizando aqui a instalação tá vamos só aguardar aqui o termo tá lembrando que esse notebook só aceita 8764 tá não adianta botar 32 bits que não vai rodar tá só tecnologia aqui na 64 tá bom eu não vou colocar apenas agora aqui no computador e gente amor então galera retornando da onde nós paramos né depois da criação do boot aí você colocou o p-drive com a máquina não precisa apertar mais nada mas eu vai ler e você dá sequência dessa instalação tá mas lembrando que o Windows 64 não pode colocar 32 que ele não vai ver o agudo só dá uma sequência aqui para iniciar a instalação e aí a gente finaliza o vídeo e aí e aqui ó e montar ultimente marcar e aqui você elimina todas essas passões zero tudo tem que exclui e aí exclui e aí e aí e aí E aqui eu vou ensinar vocês também a compartilhar, aproveitando o vídeo. Por exemplo, eu tenho um HD de 1TB, mas eu não preciso colocar o Windows todo para 1TB. Então você pode vir aqui, para criar, você diminui o tamanho. Coloca aqui, pô, 300 é suficiente para o Windows, que aí sobra uma parte para você botar arquivos, fotos e não pesa o Windows. O que acontece? Você vai trabalhar com a partição só para o Windows e a outra toda para você colocar foto, vídeo, tudo o que você quiser trabalhar. Você tem 500 e poucos gigas ainda que você pode trabalhar, entendeu? Com imagem, foto, esse formato é logo ele aqui, ó, mexer e pronto. Aí volta aqui para a primeira, né, que é de 300GB e tal. Porque aí você faz o quê? Pega suas fotos, vídeo, trabalho, joga tudo na outra partição e você fica com o Windows leve, não fica pesado, né, porque você faz, formata tudo, aí você vai botar tudo na unidade que o Windows trabalha. Então isso pesa o Windows, cansa, registra o canso. Dessa forma não, você pode pôr bastante imagem, bastante, tudo o que você quiser na outra partição, na outra unidade. Sem pesar o mundo. Beleza, galera? Não esquece de dar o like, compartilhar, apertar o sininho aí. Vamos fazer o canal crescer. Até o próximo vídeo. Fui!